Eu sou a Ana, do ano de 85 a 90, e quando eu estava no coro, quem viu o meu talento para cantar ópera foi o maestro César Lehm, que disse um dia para mim, Ana Paula, você vai ter que dar um jeito de sair do coral. E eu comecei a chorar, eu disse, assim, eu quero ir no coral. Eu disse, é, eu disse, 18 anos, naquela época, e ele disse, não, a sua bola já está encostada na natureza, você tem que sair da ópera. E foi aí que eu descobri o meu talento para ópera, são 25 anos de carreira, 12 óperas, que eu já fiz aqui no Brasil e também no exterior. E eu devo muito ameaças a mim, muito obrigada. Eu queria chamar o Paulo, um grande amigo meu, ele nos deu um presente, a primeira música que nós queremos fazer, se chama Motinho. Ele escreveu para a gente, nunca nenhum coral cantou essa música antes da gente, eu queria chamar o Paulo, o compositor vivo, o compositor vivo entre nós. Eu queria chamar aqui, Rael, por favor, o que eu tenho aqui. Aplausos 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 mais forte, e que a gente pudesse colocar para fora um pouco disso, aí eu empolguei a nossa empresa sendo mulheres, e que só resta um pouco para colocar para fora essa nossa vontade de lutar para uma convenção e se fazer antes, porque tantos maestros que passaram por aqui e fizeram, e a gente sabe que o resultado de chegar, e fiz ela a gente não faz a impressão nesse momento que fizeram e deram esse presente de hoje também, e a gente vai agradecer a eles. São várias pessoas para agradecer, nós temos a campeã do Chaco Richer. A primeira pessoa, Camila Cardoso, Gabriel do Rio de Janeiro. Nenhuma conquista solitária, então acho que hoje nós estamos vendo, estamos em palco porque estamos com várias pessoas aqui. Se tem também o Jean Gortz, que foi nosso preparador local várias vezes. A Ayana Pindeira. A Ana Bárbara. Aplausos. Temos aqui também o Fernando. Ele vai reger uma música. Estou compartilhando com os meus amigos que cantam comigo. Então, hoje nós chegamos com o Juliano. Aplausos. 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 O grupo que cantou o Mega 3 é o grupo que eu deleguei a muralistas mais antigos e ao meu regente assistente, Daniel. Aplausos. 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 Eu vou nomear uma pessoa aqui, que é um xarope que canta comigo desde 2009, mas que é um coralista muito querido. Eu vou homenagear ele, pedir palmas para ele, em nome de todos os coralistas. É o Antimark. Aplausos. 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 O que é esse público? O que é esse público? Os ensaios são uma tendência, ela é brava, mas não viu que isso. O que é a benedictona a gente, e dá parabéns também a todos os coralistas nossos, tem muitos que a primeira vez estão participando de um coral. Eu tive muita emoção de rever todos os meus ex-maestros, que eu estou aqui desde 1985, então eu fui coralista de todos esses maestros que passaram por aqui. Foi até difícil colter as máquinas para cantar depois no foro de cama. Então, eu agradeço o nome de um coral de todo o coração por essa mulher maravilhosa, mais fina, maravilhosa que nós temos. Obrigada. Obrigada.